Se sair de rasante, tô de meia-meia Acelerei forte F800 Cortei de giro a nova Transalf Raspei a traseira da 160 Alguns parceiro Tadi Kawasaki Envolvidando crauseira de nave Puxou, cortou, raspou nos quatro cantos da cidade Tirei do plástico da agência XRE, Falco 47 Também peguei a Lupa, Rali e a CD500 Na Vila do Graus, moleque tá liso Continuoso, as cortes, moleque é sinistro Passei no rodogrão, BM, Sertão de bandido A frente e a sombra, ninguém entende A traseira pelada, se é que me entende Só motorzão do ano, fuga na Duster Na palha o quente, no farol buscando A XJ6, motófila, ataguei, não tem pra ninguém Fui atrás da Z1000 e da CB1000 Se arraio o que brotar Não vai arrumar nada de esquilo e de moto zero Agência da mata, algumas vem da viela Outra já encomendada A tal das montadinha e da roda cromada Fim de semana chegando pro corre de orneteira De longe eu ganhei a R1200 Enquadrei, joguei na cara Pode ir pra que vai dar bom Deixei ela no descanso A tal da nova Vestrom A multistrada os moleque aceleram Chamando grau, sobe e desce com ela Eu quero ver quem pega Os mandra aqui da favela A multistrada os moleque aceleram A multistrada os moleque aceleram Eu quero ver quem pega os mandra aqui da favela